Consegui convencer meu pai de fazer um piercing no nariz Oi, magichus! Bom, gente, hoje... Bom, gente, hoje eu vim aqui fazer mais um piercing, sim Pra quem não sabe, eu tenho um piercing aqui, ó, na orelha, na Erix E hoje eu decidi fazer um novo piercing Eu tô em Paranaguá, minha antiga cidade, na mesma cidade que eu fiz esse aqui E antes de eu vir pra Paranaguá, a minha mãe falou assim Quando você for pra lá, dá pra você fazer um piercing no mesmo lugar onde você fez da última vez E eu já tô pedindo piercing pra minha mãe faz tempo Porque sim, eu quero fazer um piercing, eu quero fazer vários na minha orelha Eu quero fazer um aqui, eu quero fazer um aqui O que eu quero mesmo é em todos esses lugares, né? O que eu posso é na orelha e aqui Eu não posso fazer aqui, não posso fazer na sobrancelha Na boca eu nem perguntei, então, né? Nem precisa perguntar, porque eu sei que não vai deixar Então, hoje eu vou fazer mais um piercing Eu consegui convencer, consegui convencer meu pai de fazer um piercing no nariz Porque a minha mãe deixou O que eu quero mesmo é o piercing de argola aqui no nariz Porém, não é tão seguro fazer o de argola de primeira Não é tão seguro fazer a argola de primeira Tipo, fazer o furo e já botar a argola É o que eu sei Quando eu chegar lá, eu vou perguntar, né? E tal, no lugar onde faz piercing Eu vou perguntar sobre isso e tal Se puder, talvez Só se ele me deixar muito segura que não vai acontecer nada Que vai ser a mesma coisa que eu fizer com a pedrinha Mas de começo, assim, vou fazer com a pedrinha E depois que cicatrizar, vou colocar a argolinha Porque o que eu realmente quero é a argolinha Então, eu tô com muito medo Daqui a pouco eu tô indo lá fazer Não tava fazendo barulho nenhum Quando eu tava querendo gravar Quando eu comecei Mas tá Daqui a pouco eu tô indo fazer O horário tá marcado pras 4 horas da tarde Agora são do 3h20, 3h30, mais ou menos Então, daqui a alguns minutinhos Eu tô indo pro lugar, pro estúdio De furar o piercing Confesso que estou nervosa sim Hoje de manhã eu ainda tava Hoje de manhã eu ainda tava decidindo Se eu ia fazer na orelha ou se eu ia fazer no nariz Só que eu já vou aproveitar, assim Ai, orelha eu faço outro dia Porque orelha minha mãe deixa Fazer em qualquer lugar da orelha Mas o nariz foi uma coisa mais demorada pra deixar Então eu vou fazer esse piercing logo Tô com medo Perguntei isso pras minhas amigas Que tem piercing no nariz Se doía Mas falaram que não Se vai, assim Se não vai doer Daí já é outra questão muito complicada Então, eu vou gravar pra vocês Que nem eu gravei da última vez Eu espero que dê tudo certo Então, antes de tudo Deixe o like aí embaixo Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal Deixe muito like Pra eu fazer outros piercings Porque eu quero Sério Quero fazer mais piercings Deixa muito like Então, é isso Quando meu pai chegar pra me buscar Porque eu tô na casa da Larissa Eu mostro pra vocês Gente, tô indo a pé Pro lugar Eu vim até aqui Até esse ponto que eu tô gravando Sozinha Sem a Larissa Sem meu pai Sozinha Que a Larissa Que a Larissa não quis vir comigo É porque ela disse que tinha que lavar a louça Meu pai veio de Uber E ele parou ali atrás Na verdade Meu pai ia direto pro lugar Só que ele falou O que você falou? Falou pro mostrar Ai, minha filha E daí ele parou É, a ruiva, a ruiva Daí ele parou o carro Ali o Uber parou o carro E meu pai saiu E agora eu tô indo com ele Mas eu tava andando sozinha Até o lugar Então agora a gente tá indo pra lá Ai, forças Eu perguntei para as minhas amigas Tudinho Perguntei para as minhas amigas Tudinho Elas falaram que não doa Então, espero que não doa Primeiro eu escolhi o que eu sei Depois eu coloquei Então fica até o fim Para ver o antes e o depois O negócio é que Botar a bolinha logo De primeira vez Se não vai, né Muito bom Sim, no caso Seria bom colocar um retinho Aí eu tenho esse aqui Que é tradicional De pedrinha E tem esse modelinho de bolinha Que é tradicional também Quanto gosto Põe a bolinha ou pedrinha? Pedrinha Então tá Aqui a gente serve o rosto Então, por favor Então ela vai colocar Para de coisar assim perto Eu tô deitada Minha cara tá assim Esticar de deitar É amassar Achatar Tadam Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá. gente nossa vai olha aqui gente olha isso acabei de sair eu tô mostrando aqui fora né porque ali dentro tinha que ficar com a máscara e tal né e também foi uma coisa rápida só paguei isso aí foi R$30 a colocação e foi R$35 a pedrinha achei muito linda agora depois que esperar depois que cicatrizar eu vou botar a da argolinha porque o que eu realmente quero é colocar a argolinha só que como eu vi ainda perguntei ali né é mais seguro colocar a pedrinha primeiro entendeu então por isso que eu coloquei a pedrinha a gente podia na farmácia comprar antisséptico né então a gente vai lá comprar produtinhos para limpar o piercing ai eu amei meu Deus do céu a gente comprou deu tudo certo é já passei já limpei nada de ruim aconteceu até agora se acontecer alguma coisa vou postar lá no Instagram mas ainda não acabou eu vou deixar aí no final do vídeo uma transição que eu fiz no tiktok para vocês verem como ficou deixe o like aí embaixo se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo não é queja não peguei Tchau.